Seguinte, com a chuva forte do verão que cai nessa época do ano, aumentam os buracos, principalmente nas ruas aqui da capital. A nossa equipe foi em duas ruas que a situação está bem complicada, viu? Muito complicada. E elas ficam em um dos bairros mais populosos de Floripa. Os ingleses, olha que situação. Quando o prefeito diz que tem mil buracos, pode ser que tenha mesmo. E lá, não é diferente, no norte da ilha. Você acompanha comigo, balançando a informação na tela, põe no ar. Buracos. Buracos por todos os lados. Boa parte das ruas do norte da ilha está, assim, repleta de falhas no asfalto. A região que mais recebe turistas nessa época do ano, em Florianópolis, e o contraste com a falta de estrutura. A Avenida Luiz Boatepiaza, na Cachoeira do Bom Jesus, dá acesso a praias como Lagoinha e Brava. E olha só a quantidade. Um dos pontos mais críticos aqui no norte da ilha, em termos de buracos de rua, é essa estrada aqui. A estrada Dário Manuel Cardoso, que é uma das principais do bairro de ingleses. Logo na esquina dela, com a principal, já é possível ver o cartão de visitas da rua para a comunidade. Olha o tamanho desse buraco ali, é tão fundo que dá para ver até abaixo da camada asfáltica. É tanto buraco por aqui que os motoristas se tornam verdadeiros malabaristas para escapar sem estragar o veículo ou se envolver num acidente. Muito buraco. Complicado de andar. Tá difícil? Tá difícil. Tem que desviar? Tem que apertar outros carros para poder desviar do buraco ou cair nele. Assim não dá, né? Não tem solução. Decepcionante mesmo. Como é que faz para desviar tudo isso aí? Tem que se apertar com os outros carros? Tem que se apertar e cuidar para não bater o carro, né? Isso que é o perigoso ainda. Se bate no buraco? Meu, aí também perde o pneu, roda. É bem complicado. Neste trecho, na esquina com uma servidão, é praticamente inevitável não passar com o carro no buraco. Estava indo para o almoço, aí eu passei no mercado e na hora que eu fui atravessar o carro desviou do buraco e quase que me atropela. Até ciclista sofre com o descaso. Olha, esse buraco aí já deu vários transtornos aí de carros com quebrados, bicicleta. O pessoal mesmo já teve queda de bicicleta aí. Tá bem complicado. Numa rápida passada pela estrada Dário Manuel Cardoso, nossa equipe contou mais de 20 buracos no asfalto. Enquanto isso, a comunidade conta os meses em que a situação está assim. Tem buraco com um, com dois e até quatro meses nessa situação. Outra rua de bastante intensidade de tráfego e pontos críticos de buracos de rua aqui no norte da ilha é a rua Graciliano Manuel Gomes, também em ingleses. Olha só, a faixa de enrolamento, a gente pode ver, ela já é pequena. E olha só o tamanho desse buraco aqui. O buraco chega a ocupar quase metade da faixa de enrolamento da rua. E aí, olha só, não tem jeito. Quando é possível, dá até para passar na contramão. Mas e agora, quando vem carro no sentido oposto? Aí não tem jeito, não é? Tem que passar em cima do buraco. Quem pode, consegue escapar. No caso desses dois carros aqui, outra caminhonete consegue escapar. Agora, quando vem carro no sentido oposto, que é o que vai acontecer agora, olha só. Está vindo lá um carro no sentido oposto. E tem carros vindo. Quem pode acelerar um pouquinho mais para evitar de passar em cima do buraco. Mas olha só, aqui não vai ter jeito. Passou em cima do buraco. Não tem jeito porque você não vai invadir a pista contrária e provocar um acidente, não é? Por aqui, os moradores também reclamam do descaso, da falta de estrutura, do abandono. Como é que faz? Aí com um buraco desse tamanho, aí fica difícil. De noite que é o perigo. De noite, eles dão umas freadas ali, que quem dorme aqui na frente consegue dormir por causa do barulho. Isso é uma vergonha. Quando ser isso, a gente paga um IPTU tão caro, pagamos imposto e estamos assim, né? Um levantamento preliminar da Prefeitura de Florianópolis apontou mais de mil buracos espalhados por Florianópolis. Mesmo sem nenhum recurso na Prefeitura de Florianópolis, desde o primeiro dia que assumimos, eu venho acompanhando pessoalmente em cada bairro a operação tapa-buraco. Estamos atacando inicialmente as vias principais que têm maior acesso. Já conseguimos que a usina de asfalto pudesse ser reativada antecipadamente, produzindo asfalto quente, que tem uma melhor qualidade na sua recuperação. Estamos ampliando as equipes para que isso possa ser realizado. Peço uma tolerância da sociedade que muitas vezes quer todos arrumados num primeiro momento. Nós já estamos com diversas equipes trabalhando e acreditamos que em médio prazo a cidade vai ter uma condição muito melhor de tráfego.